Eu sou estudante, eu sou daqui de Fortaleza, né? Eu tô terminando a graduação na UFC e eu já passei por alguns estágios, mas eu nunca tive contato mesmo prático com o paisagismo, sabe? E eu sempre gostei muito da parte de projeto executivo, pelos contatos que eu tive trabalhando, mas eu sentia muito falta disso, sabe? Porque nem, assim, nos projetos lá dos estágios que eu já trabalhei e do que eu tô agora, sempre eram parceiros que faziam os projetos paisagísticos, sabe? E aí eu tava ali acompanhando, às vezes, todas as etapas do projeto executivo, mas é quando chegava a hora do paisagismo, passava pra outra pessoa. E aí, sei lá, sempre ficou como se fosse um gap, sabe? Nesse meu aprendizado, assim, da graduação. E aqui no curso foi muito legal ver essa parte prática, ver meio que como é cada etapa mesmo, o que é a entrega dos produtos, o que é a representação. Eu gostei muito, me surpreendeu positivamente mesmo. E é toda a diferença, né? Porque lá na faculdade, a gente só tem uma disciplina de paisagismo, a faculdade inteira. Então, assim, o contato que a gente tem, a gente tem que espremer o professor de todas as maneiras. E, assim, ainda bem que o professor lá da minha faculdade, ele é muito bom. E ele sempre tá disposto porque ele sabe que a gente não tem mais pra onde correr, sabe? Não tem projeto de extensão, não tem tanto estágio, sabe? Pra gente tentar. Mas, mesmo assim, é um mundo de informação que fica concentrado, assim, só pra ele ajudar a gente, sabe? E aí eu acho que, nossa, fez muita diferença agora eu ter aprendido um pouco mais aqui. porque, enfim, eu já vou falar pros meus amigos também que gostam muito da área e que também ficam procurando, sabe? Onde é que vão aprender mais sobre isso.